Policiais lotados na delegacia de entorpecentes tiram de circulação dois elementos e com esses dois elementos, olha só, a droga aí você pode ver de perto e os elementos presos foram o Valdemar Rosiano de Lima e ainda Alessandro Costa de Figueiredo. Tudo isso comandado pelo delegado Menando Pedro da Luz, ele que é o coordenador geral da delegacia de entorpecentes. Como foi possível chegar a esses elementos? Uma denúncia anônima para a delegacia regional de Picos, dizendo que tinha elementos que provavelmente estavam recebendo droga de fora do estado do Piauí. E equipes da DEP foram até o local descaracterizadas e lá levantou que realmente tinha um elemento suspeito, que já tinha sido preso pela polícia civil do Piauí, lá em Picos. E lá nós começamos a levantar e conseguimos identificar o Mula, que trouxe a droga de São Paulo para Picos e identificar o traficante para quem aquela droga ia ser entregue. E lá nós filmamos, tiramos fotos e na hora que ele repassou esta mala com esse entorpecente para o traficante, todos os policiais deram a voz de prisão e prenderam os dois, tanto o Mula como o traficante. A gente mais uma vez queria parabenizar a todos os depreanos e isso estendido a seus familiares, que a gente sabe que a luta é grande. E nós já estamos aí preparados para novas operações, novas prisões. Queria dizer mais uma vez que aqui, este entorpecente, a gente vai até criar um selo, porque às vezes parece que é a mesma droga que foi apreendida durante todo o ano. Mas não, aqui é mais drogas apreendidas. Policiais lotados na delegacia de entorpecentes, tirando de circulação uma quadrilha que vinha agindo no todo o estado do Piauí. Na lente, pastor! E estou na tela da Poderosa TV Antena. Beijo! E está na tela da Poderosa TV Antena. Obrigado.